Tá gravando? Tá gravando! Buenas, galera! Aqui é Paluachi, ao meu lado, já tem putz sem skin. Pera lá, começa de novo. Eu esqueci de gravar essa porra. Agora tá indo, agora tá indo. Agora tá indo? Então vai. Agora tá indo, agora tá indo. Buenas, galera! Aqui é Paluachi, ao meu lado, já tem putz sem skin. Eu tô sem skin? Ah, não, eu tô com skin. Fala aí, galera! Pessoal, tô aqui com o Paluachi e nós estamos aqui jogando de vinho o quê? O jogo mais quadrado do mundo. Ah, não tem um nada redondo aqui. Ah, não, tem sim o mod que eu estarei do mapinha aqui. Não, não, não. Tem a slimeball. Slimeball é redonda. Ah, tá. Bom, é... Paluachi, fala você primeiro o que você tiver de falar, que na sequência eu já falo também. Então, galera, eu e o Jota em Púlcio, a gente ficou discutindo aqui meia hora, já passou uns três dias aqui. Os três sóis. Falando em linguagem de astronauta, nós passamos uns três sóis. Inclusive, já tá meio dia de novo. E a ideia é que a gente fazia um... Não bem o gameplay, mas... A gente tá afim de jogar Minecraft, sim, matar uma saudade do jogo. E... Isso mesmo. É. Então a gente vai gravar alguns vídeos aí de Minecraft. A gente pegou um servidor aqui pra gente dar um gameplay. E de vez em quando eu vou mostrar alguma coisa que a gente tá fazendo aí, tipo, com Industrialcraft e Electrical Ages. Agora falei certo, hein? O C, né? Ah, é, Electrical Ages. Eu nem lembro, na verdade, de novo direito. Eu sei que... É isso, né? E tem também o... Você já falou Industrialcraft, né? Falei Industrialcraft. Eu já falou, né? Questão de energia, pegando fogo. É, sim. Bom, é... Bom, tá bom, eu vou falar agora também. Pessoal, é... Bom, Palo Asha, né? Vocês já conhecem já há bastante tempo. Ele tá sempre presente no meu canal. Aliás, obrigado, Palo Asha, por companhia de sempre. E assim, pessoal... Ah, mas já tem que estar jogando Minecraft? Sim, cara. Eu joguei Minecraft muito tempo na minha vida, assim. Eu tive servidor, eu fiz muitas coisas em Minecraft. Adorava, principalmente, inventar coisas com Redstone. Eu gosto, gosto e gostava bastante. E assim, e sempre com desejo de voltar a jogar. E aí, o Palo Asha, que sempre cheio de ideia, ele veio com essa ideia de a gente fazer uma série. Eu e ele fazemos uma série. E ele jogou no Minecraft. Nossa, não tá lento. Não, Palo Asha, eu vou cair, velho. Ai, cara, a única fresca que tinha aqui é que tu caiu. Pô, velho, não me derrubou. Então, galera, deixa eu ver o que falta dizer. Ah, então é assim. O que nós fizemos? Nós criamos um servidor, né? Nós temos um servidor aqui que ele é 24 horas. É, ele fica ligado direto. E nós temos três slots nesse servidor. Então, vai jogar eu e o Palo Asha, eventualmente, um convidado. E a gente tem alguns mods aqui. Ele já explicou quais são. E, galera, é o seguinte. Ah, mas então vocês vão ensinar... Já tem putz, você vai me ensinar como mexer nesses mods? Mais ou menos, galera. Porque, assim, eu não sou especialista em mod. O Palo Asha é que manja bastante. Mas eu quero... Na verdade, galera, eu quero me divertir jogando Minecraft. É o que eu estava explicando para o Palo Asha. Eu quero me divertir. É, exato. E na medida que eu for aprendendo as coisas, vocês vão aprendendo comigo também. E, também, muitas vezes eu vou contar aqui o especialista, que é o Palo Asha, né? E o que ele puder também passar para a gente. E outra, estou gravando eu no meu canal e está o Palo Asha gravando no canal dele. E é uma coisa bem bacana que, na maioria das vezes, se você quiser ver a versão com os olhos do Palo Asha, né? Aí você vai lá no canal dele. Se quiser ver a minha versão, está aqui a minha versão. E é isso, galera. A gente ainda não sabe muito bem. Não está muito definido o que nós vamos fazer. Mas aí os episódios vão acontecer. E eu espero que vocês curtam, ok? Exatamente. Você acha que... Faltou falar alguma coisa, Palo Asha? Não, né? Não, não. Falou tudo. Falou pouco. Falou tudo. Está tudo aí. Está tudo bem colocado. Está tudo dito. É. Eu vou... Bom, Palo Asha. Enfim, cara. O vídeo é nosso, né? Então, não tem quem fala mais aqui. Fica à vontade. Como eu falei, falava o Casabé. A praça é nossa. Isso aí. As perdas são livres. Eu vou mostrar. Galera, tem muita... Esse Minecraft nosso aqui, que nós montamos esse servidor aqui, mas praticamente o... Praticamente o Palo Asha montou sozinho, né? Eu dei uma pequena forcinha, né? Ah, deu um empurrão inicial aí. É, e a gente tem vários mods aqui, cara. Esse Electrical Age e esse Industrial Craft, eu acho que vai... Cara, a gente tem muita coisa pra fazer aqui, velho. Palo Asha, o que é aqui? É a nossa mina, é isso? Ou é a nossa casa? Não, eu só preciso pegar umas pedrinhas. Eu quero pegar porco agora. Ah, eu também... Ah, tá bom. Eu vou pegar umas pedrinhas também. É, pega umas pedrinhas e faz uma picareta de pedra. Pra começar a iniciar isso aí. Eu vou pegar comida pra gente, porque eu já tô com fome. Tu deve estar também, né? Ainda não, na verdade. Agora, por que, eu também não sei. Não, mas tem a ver com... Tem a ver com correr e pular. Palo Asha, não é porque a gente tá com OP não, né? Será que é? Não, não, não. É... Tem mais a ver com correr e pular. Ah, eu tava quietinho. Eu tava quieto. É, eu tava pulando, fazer um parkourzinho aqui. Parkour clássico. Eu já que eu não sei fazer parkour. Mas eu tava tentando, né? Sabe como que é, né? Aquele cara teimoso, tipo... Não se contenta em ser mau jogador. O cara tem que fazer um parkour. Tem que fazer parkour. É, eu também não sou bom em parkour, velho. Fala a verdade, tu manjo nada. Mas a gente, vamos aprender, né? Bom, então... Pessoal, eu sou calçofóbico, né? Mas a primeira noite, eu nunca tenho medo do escuro. Medo de caverna, assim. E é o momento da primeira noite, né? Mas, Paulo, acho que a gente não consegue fazer nenhuma... Pegar uma... Umas madeiras cruas pra fazer uma toshinha. Eu fiz aqui. Ah, você fez? Ah, você fez, né? É, tá aqui, ó. Ah, você não... Ah, entendi. Agora entendi. Deixa eu só... Eu tô terminando de cortar uma árvore aqui. Um dos modos que nós colocamos aqui... É, galera. É um que você corta a base da árvore. Caraca, essa árvore não vai cortar não, velho? Vai. É mais demorado. É. Ah, é por causa do mod, né? É que o mod, pra não ser roubado, ele demora mais tempo pra cortar a árvore. Ah, entendi. Tá certo. Faz sentido. E tem que ser com o machado. Tá com o machado? É. Tô com o machado, é. Você corta a base da árvore, galera. Aí, toda a árvore é desmontada, né? Cai todas as partes dela, né? É como se tivesse roubado a árvore, né? Exatamente. Fica ali batendo juntamente e aí cai a árvore com a copa toda. É, e acho que também já cai as maçãzinhas também, né? Eu acho, né? Bom, é, se tiver sorte, cai. Esses mojos são meio focaturas, eles não dropam direito as coisas. É, também percebível, inclusive teve os pedaços. Eu tô vendo ali, tem uns caras meio desnutridos ali, ó. Tem um, inclusive, com uma calça dourada, ó. Eu tô vendo, cara. Eles estão meio desnutridos, então eu vou lá. Eu tô ficando quase desnutrido, então eu vou lá comer. Entendi. Eu também não vou ficar aqui não, mas se você for pra lá, eu vou pra cá. E eu não vou servir de comida pra eles, né? É, e a gente não tem que colocar uma porta aqui, Palocha? Eu fiz, 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 fiz. Eu tô cozinhando uma carninha aí, ó. Que tipo... Ah, boa. Viver sem carne não dá, né, cara? Não, jamais, cara. Não dá pra sobreviver. Vou roubar dois pedaços de carne, porque eu coloquei dois pedaços de carne ali também. Pode, não, pode, pode pegar. Boa, com a portinha lá. Obrigado. Eu vou pegar um agora aqui, que eu tô ficando com fome também. Tá bom, eu vou ampliar um pouquinho aqui. Ó, já tempus, eu fiz todas as ferramentas de pedra já. Já fez todas? Ah, é. Tá. Ah, faltou um baúzinho aqui, né? Vou fazer o baú. De acordo com as conquistas... Nossa, nem sabia mais naquela que ela tá em português. De acordo com as minhas conquistas, eu não fiz o Hulk ainda. Só inchado que eu não fiz em madeira. Ah, tem essas paradas das conquistas que eu tinha esquecido. O que eu aperto pra acessar? Ask e conquistas. Se tiver em português, senão é achievements. Ah, e será que com esses mods novos vão aparecer novas conquistas, o Paulo acha? Ou a gente tem que instalar algum mod pra isso? Tu vai clicar em conquistas e ali embaixo vai estar Minecraft, né? Tem concluído em Minecraft. Sim. Clica uma vez, vai pro InstaCraft. Ah, que show, velho. Vai mais uma vez, vai pro Electrical Age, que só parece uma conquista aqui. Sim. Nossa, que massa, velho. Show. Isso aqui vai servir justamente pra gente ter ideia do que falta fazer, né? Eu acho que isso é uma coisa legal, né? Deixa eu ver se tem aqui o Wiki. Não, não tem o Wiki. Book. Como assim não tem book, velho? Isso aí, cara, que tá voltando agora esse servidor aqui. Pessoal do YouTube aí, galerinha do YouTube, nós vamos ter espaço pra um convidado, né, Palocha? Como é que a gente vai fazer, será que nós vamos trazer de vez em quando... O pessoal aí é mais conhecido aí, na verdade. Eu acho que o pessoal que é mais conhecido aí, ó, que já tem conversado com a gente faz um tempo aí. É uma oportunidade de jogar com a gente aí. Sim, sim, sim. Olha aqui, ó, esse bloco aqui é novo, hein? Isso aqui é cobre? Sim, isso aí parece cobre. Quebrar um deles. Será que eu posso quebrar com essa marreta aqui, né? Quebra, quebra. De pedra. Vou pegar um aqui só pra mostrar. É. Então, Palocha, ela diz que eu tava falando, entendeu? A gente vai jogando, a gente vai se divertindo. E de quebra ainda vai passando, de repente, algum conhecimento pra galera aí, né? Um pouco, pelo menos, né? O que eu comecei com o Jato Puts, né? Pessoal, eu começo. O Jato Puts, eu não gosto muito dessa história de... De tutorial, né? É. Quem quiser aprender a jogar, né? Quem quiser aprender a jogar do jeito que a gente tá jogando, né? Eu já gravei essa parte. Tipo, eu já mostrei como é que funciona a sua craft, tipo... Mas 500 mil vezes. Tanto no Palocha YouTube, quanto no Phoenix Paloacha, que é o meu antigo canal. Então, pessoal, quem me segue a tempo sabe como é que funciona esses moldes básicos, né? Então, já tem Puts. Bem, já tem Puts, ele gosta de jogar. O negócio é jogar, né? É. Eu quero me divertir, né, cara? Eu sou da seguinte opinião, né? Eu acho que quando a gente tá se divertindo, aí fica divertido pra quem tá assistindo, né? E, bom... E também... E automaticamente, como eu não sei... Assim, eu já joguei muito Minecraft, mas o Minecraft vanilla, né? Mod é zero pra mim. Então, eu vou aprender. E provavelmente eu vou te encher muito o saco perguntando as coisas. Fábio, né? Espero que você tenha paciência, né? E aí, a galera do meu canal, que quiser, que também gostar de Minecraft, vai aprender também. E, cara, o importante mesmo é a gente se divertir. E com esse molde aqui do Ney, não tem mistério. Porque, tipo, clique aqui, ó. Ele diz o que quer se fazer. Tipo, aqui, ó. Cliquei aqui num tal do aerogirador cinético. Ah, é verdade, né? A gente clica, né? Uma carcaça de máquina básica e um eixo de ferro. Então, ó. Ele vai mostrar aqui o meio que faz. Vai mostrar como é que faz. Vai clicando e vai mostrando como é que faz cada item, tá ligado? Tipo, não tem mistério. Ele mostra a maioria dos itens. Claro, tem uns detalhes. Ele te mostra o painel solar aqui, ó. Como é que faz o painel solar? Eu preciso de seis barras de ferro. Eu preciso de um tal de... Ah, meu Deus do céu. Low voltagem, cabo de baixa voltagem. E uma placa de silicone. Pode carvão, que tu vai morrer num... 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 Macerator, né? Pra fazer... E vidro. Pra fazer o quê? O que nós estamos vendo? O painel solar. Nós estamos falando aqui do small solar. O painel solar. O small, né? O small, né? Small solar. Eu não vejo small. Ok? Eu vejo painel solar. Ah, sério? Eu tô na página 10 de 20. Nossa, mas eu tenho 14. Ah, mas se você for apertando o prev aqui, ó. Ele cai pra um outro... Pra um outro... Ah, como é que eu vou dizer? É como se ele separasse... É... Eu tô na página 20 de 20 de um outro mod. Ele vai organizando assim. Você vai voltando, ele passa pro próximo. Eu não sei explicar. Eu tenho esses problemas direto. Porque cada um mostra uma quantidade de página. É bizarro. É bizarro, né? Bom, tudo bem. Mas eu entendi. Eu entendi. A gente clica e o próprio Ney já diz o que precisa pra fazer o item, né? Pô, apertei um botão aqui e apareceu um negócio. Wic power. Apertei X. Wic power? X. Nossa. Ai, eu tô bem. Que isso, velho? Que isso, cara? É... Provavelmente eu dou Electrical Age. Pelo que eu tô ouvindo, isso aqui não é do Instalcraft. É Electrical Age. Entendi. Você não conhecia esse bode, né, Palocha? Eu ouvi falar... Uma vez eu pensei em instalar, mas não consegui fazer funcionar. Porque assim... Eu tô vendo que tá mais fácil de instalar. Aqui achei Small Solar. É. Olha que legal. Tem, ó... Bateria portátil. Cara, que show. Porque assim, galera. Eu acho que eu posso dizer isso, né? O Electrical Age... Eu tava procurando mods, né? Aí eu achei essa página... Não lembra onde. Depois a gente vê. Nós vamos colocar na descrição onde baixar os mods, né, Palocha? Uhum. A gente coloca na descrição. E aí eu vi esse Electrical Age, galera. Nossa, velho. Eu falei... Putz, que mod legal, né? E aí eu falei... O Palocha já conhecia, mas como ele explicou, né? Mas ele nunca tinha instalado, né? E assim... Então... Eu tô muito contente de a gente poder estar usando esse mod. E também o do Electrical... Industrial Craft. É isso, Palocha? Industrial Craft. Caraca, Palocha. O Palocha já tá trabalhando pra cá. Deixa eu ajudar um pouquinho. Capaz, hein? Nem tô fazendo muita coisa. Só abrir um buraco aqui, hein? Não, mas nós temos muita coisa pra fazer. Nós estamos apenas no começo, né? Esse aqui... Ah, eu achei carvão aqui, Palocha. Nós estamos apenas no começo, galera. Se tudo der certo, haverão vários episódios. Né? A gente ainda tem muita coisa pra... Pra criar aqui, né? Não é só o Minecraft. É, e o feedback é muito importante também, né? O pessoal dizia se... É, é verdade, é. Se querem o vídeo nos canais, né? Tanto do Palocha YouTube quanto no... Já tem pool, assim. Sim, Palocha tem razão, hein? Porque isso aqui é um experimento nosso, né? É, eu... Ó, a minha visão é o seguinte. Eu tô jogando isso aqui porque eu quero mesmo jogar... Ai, isso foi isso. Eita, porra! Que que aconteceu, Palocha? Eu esqueci de... Então eu tô meio... Tô meio um susto, velho. Eu esqueci de botar um comando no servidor. Ah, pra não... Não dropar. Não destruir os blocos, né? Que é... Senão o Creeper vai fazer uns buracos loucos aqui, né? Não, não. É o do... Perdeu os itens. Ah, tá. Bom, é tranquilo fazer isso? Você consegue? Tem que ver qual que é a moda que tá. É true. Não, é que na hora que eu fui setar os comandos, eu botei true. Ah, botei false. Mas tem que tá no true. Certo. Entendi. Pessoal, só pra não perder o raciocínio do que o Palocha tava falando, é o seguinte, ele tem toda a razão, assim, se você... O que vocês acham? Eu queria saber a opinião da maioria, né? Pelo menos do meu canal, né? Meus inscritos aí. Vocês querem que eu continue postando esses vídeos? Porque jogar eu vou continuar, cara. Jogar... Eu não tô jogando isso aqui pra gravar. Até falei pro Palocha. Eu não tô jogando pra gravar. Tô jogando porque eu quero jogar e porque eu gosto. Mas, aliás, eu sempre falo isso, viu, Palocha, meus inscritos? Eu jogo porque eu gosto, porque eu tô me divertindo. E se a galera gosta de ver, eu gravo, não custa, velho. Eu gosto de gravar e dessa comunicação com o povo aí, né? Então, aí, a gente fica perdendo aí o feedback de vocês. É uma união, né? É uma união. O bom ao agradável, né? Sim, né? Nossa, eu... Uma coisa que, pelo menos comigo, acontece muito de atemputs. O quê? Eu acabo me preocupando mais em jogar e acabo não gravando. E aí, fica o canal sem vídeo, às vezes. Acontece muito no meu canal. Eu fico sem vídeo porque eu tô querendo jogar um jogo, mas é um jogo que não vai render vídeo. Então, aí não vale a pena gravar. Porque o pessoal não vai querer assistir, eu não vou querer gravar, então não rende, né? Entendi. Então, essa é a situação. Então, vale mais a pena o pessoal dar um feedback e dizer se você quer ou não quer, né? É, sim, porque... Exatamente. Você quer ter... Você quer ver vídeos do... Já tem partido o Paulo Asha jogando Minecraft com o pacote de mods mega, hiper... Simples? É. Doitinho. Nesse caso, simplão, né? Por enquanto, simples, né? Fortunamente, a gente começa a botar algum mode a mais. Porque... É. Mas, ó... Mas, Paulo Asha, quantidade não é quantidade, velho. É, a qualidade. É, a qualidade do mods, né, cara? É, a qualidade do mod e do que nós vamos fazer também. Porque se a gente pegar esses mods que a gente está aqui e usar eles mesmo, fazer... Ah, cara, com Minecraft Vanilla dá pra fazer coisas bem legais que dirão com esses mods. Sabe que eu não consigo fazer metade das coisas no Minecraft Vanilla, né? Hum... Metade das coisas... Ah, eu joguei. Eu faço menos da metade do possível, cara. É? Pô, a quantidade... Eu vejo os vídeos dos caras aí jogando, meu. Tem um... Eu vejo um canal que faz... O nome da série é Casa Automática. Tipo, é um bagulho baseado em redstone. Cara, os caras entendem a eletrônica avançada. Uhum. É. Não tem capacidade nem próxima de chegar perto deles. Sim, sim. É, porque o próprio sistema de redstone é baseado em circuitos elétricos, né? Sim. A lógica dele... Quem entende de eletrônica faz qualquer coisa aqui no Minecraft. Não tem aquelas histórias de gente que... Qual é a coisa mais maluca que você já ouviu falar de que alguém fez dentro do Minecraft? Eu acho que eu vi o cara que fez um... Olha, se era um computador... Comutador de 16 bits, 32 bits... É, os caras fazem, cara. Tudo com os circuitos, a mesma lógica. Isso tira aquela consciência do Minecraft para a criança, né, cara? É, não, exato. Ah, foi até bom você ter comentado isso, né? Porque, é... Ah, eu vou falar o que eu penso sobre isso, né? Tem uma galera que tem preconceito com o Minecraft. Ah, é joguinho para criança. Cara, não, depende do jeito que você joga. Não é verdade, eu falo, acha? Exatamente. Minecraft tanto pode ser um jogo para criança. Pode ser um jogo para adulto. Ué, bota a criança para fazer um circuito de redstone, uma coisa... Pode ser que não saia, né? Sei lá. E não é só isso também, né, cara? Tipo, é... Sei lá, velho. Sei lá. É que tem aqueles minecraftianos que ficam ali... Ô, meu, você está tendo um ataque histérico, por favor, né? É, sim. Você está brigando com um creep, Pedro. Você não está brigando com milhões de zumbis num tipo Lefodest, que o cara está fudido, tá ligado? É, sim, cara. Então, eu acho que o grande... Você pode estar criando um negócio a fuder. Ô, vejo os caras que fazerem umas questões, tipo... Ah, caiu o queixo. Caiu o queixo, cara. Sim, sim, é. Ô, Paulo Acha, é... Bom, o que a gente pode já pensar? Será que a gente já consegue mais ou menos pensar... Sei lá. O que a gente... Olha, tem uma caverna aqui, você viu? Já estou entrando. A gente precisa meio que pensar. Olha que legal. Sei lá, nós vamos fazer o quê? Uma casa? Nós vamos fazer uma... A gente vai fazer uma casa... Como é que eu vou dizer, assim... Básica? E aí depois a gente pensa em fazer uma coisa mais avançada? Eu acho. Cara... Como a gente está jogando sem preocupação nenhuma... É, sim. A gente vai fazer uma casa, aí a gente vai procurar minério. Eu achei ferro aqui. Uhum. E eu achei... É... Como é? Esqueci o nome disso aqui. É o Laranjinha. Cobre? Cobre? Achei Cobre. O ruim do Cobre... O Cobre, para valer a pena, tem que ter... Tem que ter tin. É o Estanho. Estanho? Ah... Bom, mas... Mas vai rolar Estanho aqui nesse... Vai, vai. Esse servidor, não vai? Olha, eu tenho... Legal. 52 madeiras brutas. Quanto é que tu tem aí depois? Não, brutas poucas. Eu tenho oito só. Tenho oito madeiras de pinho. Já dá para... O que é que você está... Ah, a gente já comeu a ter as casinhas? É. Eu vou cortar um pouco desse... Dessa terra aqui, ó. E a gente já consegue fazer uma casa grande, cara. Eu acho. Certo. Tá. Isso, a gente já... É, boa. Vamos nivelar. Vamos nivelar essa terra aí, gostei. Boa. Que aí a gente já... Boa, cara. E aí a gente já começa fazendo essa casa aqui. Bom, então vocês entenderam, né, pessoal? Eu e o Falou, acho que nós vamos jogar porque... Porque é legal, porque é divertido e a gente quer. E se vocês quiserem ver no meu canal, me avisem. Ahn... Eu acho que... Não sei o que o Falou, acho. Acho que... Falou? Aqui também. É bom avisar porque... Tipo... Aqui no Falou, acho que o YouTube já tem uma série. Tem um Infinity Evolved. Acho que é um Mega Mode com uma frenética de evolução, assim, ó. Até eu estou me estressando. De tanto... Tanto a necessidade de evoluir, né? Legal. Ahn, entendi. É, galera. Inclusive, o canal do Falou, acho que vai estar na descrição desse vídeo, tá? Se vocês curtem Minecraft com mods mais avançados, assim, aí dá um pulo no canal dele. Vai estar na descrição. Falou, acha qual é o nível que a gente vai manter? É onde eu estou aqui ou não? Oi? Esse é o nível? Qual é o nível que a gente vai manter aqui? Esse aqui, né? Onde eu estou, né? A gente bota pedra aqui embaixo, ó. Faz o chão de pedra. Ah, então tá bom. Certo. Eu acho que eu vi bastante pedra lá embaixo, hein? Deixa eu ver. Opa. Ai, pera lá. Não é lá embaixo que tem. Onde que está a nossa... Ih, cara. Ih, já está perdido. Já perdi o nosso buraco. Não, é. Eu estou... Cara, era para cá. Era por aqui, achei. Isso. Cara. Ei, como é que aciona o mapa mesmo? É, acho que é Jota. Jota. Oh, que louco esse mapa, Paulo, acho. Como você está com o Morpito, ainda consegue dar TP. Teleport. T... TP? Tá, 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 tá. É, o teleporte. É... Ah, tá. Mas, por exemplo, deixa eu ver se eu me lembro. Para eu dar TP em você, eu tenho que colocar... Deixa eu ver, aperto... Não, não. Em mim tu não consegue. Jota. Como é que é? Barra TP o quê? É barra? Dá o comando? Não lembro. Ah, não. Para dar TP em mim tu tem que fazer barra, já tem putz paloado. Barra TP já tem putz paloado. Ah, tá, entendi. Barra TP... Tu tem pedra, hein? Tu tem putz... Eu não sei, peraí, já vejo. Ah, eu tenho mais pedra aqui. Já tem putz paloado. 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 Ah, caraca, velho. Sério? Show, velho. Pedra, eu tenho poucas aqui. Não, não, eu tenho um pack aqui, ó. Eu estou com um pack na mão. Pega aí, pega aí que eu tenho mais um pucca. Ok, ok, ok. Deixa eu ver, acho que tem pedra aqui no... Ah, é, tem... Cara, tem um pack mais 22 aqui, ó. Vou levar aí para você. Eu estou me sentindo o pedreiro, velho. Pedreiro... O fornecedor aí. O quadrado. Pedreiro do quadrado. Não, você que é o pedreiro. Pedreiro do quadrado. Bobagem. Tá aí, velho. Olha... Porra, quando eu trago a pedra, você começa a ficar madeira, velho. Estão me desentendendo. O que eu preciso? Eu pensei num negócio desse tamanho, mais ou menos, já tem putz. Para começar uma casa decente, sim, que... Não tem muita dor de cabeça. É, uma casa inicial, né? Para não dar muita cabeça de... Ah, a casa está ficando pequena. Já cabe duas camas. Tá. Mas essa aí é a casa inicial, né? A gente pode depois fazer uma melhor, né? Talvez. Isso. Um dia. Tá bom, show. Não, isso aqui é só uma casa inicial, cara. E eu fui olhar agora para procurar lá e não tem lama nenhuma. Paulo, é sempre bom a gente falar assim, cara. Que, tipo, é uma casa inicial, porque se ficar ruim... Aí cada uma para a casa, a gente separa, acaba o casamento. Não, não é isso. Não, deve ficar ruim, tipo, confusão. Se a casa fica feia, a época era inicial, entendeu? É isso que eu quero dizer. Ah, é? Não, não. Boa desculpa, boa desculpa. Tipo... Ah, o galera, a gente está começando agora a casa. Sabe como é que é? É, uma casinha básica, sabe? A gente não tem grandes pretensões. Tem que falar assim, Paulo. Lógico, porque... Tanto se ficar, velho, que casinha mais ou menos? Cara, eu gosto de jogar Minecraft, cara. Não sei porquê, velho. Eu sei que eu vou ficar batendo nessa madeira aqui. Não é a coisa mais divertida do mundo, mas é legal, velho. Paulo, agora eu acho que a gente já tem que pensar na portinha. Eu vou fazer uma portinha. Eu sei que eu estou com... Eu estou tentando iluminar aqui o... O perímetro. Cara, cara, você é muito ágil, velho. Apesar do perímetro ser mal iluminado, já é uma seguridade social, assim. Uma garantia de sobrevivência. Seguridade social. Está certo, velho. Então, vou colocar para ter aí, hein? Pode botar. Deixa eu ver. Eu gosto de colocar ela virada... Então, eu acho que é ao contrário do que você faz. Eu gosto de colocar ela assim, sabe por quê? Porque aí eu coloco esses trecos aqui, ó. Não, não. É bem assim que eu boto. Ah, é? Porque quando você está desesperado e correndo do zumbi... Você vem aqui, ó. Eu vou representar aqui, ó. Aí você abre a porta... Você não tem tempo de fechar a porta. Então, tem que correr e a porta tem que fechar, velho. É o cara do zumbi, porque... É por isso que eu boto o bagulho lá. Faz um bom tempo que eu não boto mais, porque eu preciso do Preyte. Porque se eu estou correndo de zumbi, é porque eu estou brigando com ele. Não estou fugindo. Ah, é? Ô, desculpa aí, ô Indiana Jones. É que eu sei, cara. Se eu estou brigando com o zumbi, eu vou morrer, cara. Ou eu vou morrer ou eu vou matar ele. Só um sobrevive. Só pode haver um. Mas mesmo, tipo... Cara, Palocha, pelo amor de Deus, Palocha. Cara, você já está botando tudo nas paredes, velho. Galera, ó. Eu quero deixar bem claro o seguinte. Eu não tenho essa habilidade que Palocha tem, viu? O dia que eu estiver gravando aqui sozinho, não esperem que eu faça coisas parecidas. Não esperem isso de mim, tá? Que eu faça as coisas devagarzinho, velho. Bom, Palocha, eu vou te ajudar com a nossa querida casa. Olha, eu estou fazendo um sistema de proteção. A aranha entra, mas não sai. Ah, é? Tô louco, cara. Como é isso? Não era só fazer um telhado? É que tem um sistema de proteção de aranha muito simples, cara. O que que faz? Como é que é? Tá vendo essa borda aqui que tem pro lado de dentro? Tu faz pro lado de fora. Ela não passa por isso. Ah, pô, velho. Mas, tá. Ok, bom. Isso é pra evitar que ela fique telhada deixando o saco, né? Porque nós... Ah, já estou vindo pra descrever. Ela não consegue subir. É uma vantagem muito grande. É, né? Porque aí depois você pode colocar uma escadinha, fica lá no teto. E aí sabe que não tem aranha lá, né? Show. Gostei. Essa porta que eu botei aqui, cara, ficou muito torta. Eu ouço... Qual porta? Essa aqui. Ah, parece que eu desci e fui muito tosse. Cai fora. Como é que é essa porta? Ai. Estou te atacando, cara. Aham, já matei. Ah, já ganhou a conquista, velho. Eu também quero matar. Venham, criaturas dos infernos. Engraçado. Eu só ouço barulho de aranha, cara. Só ouço barulho de aranha. Eu estou vendo aranha. Não, bote. Estou, 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 estou. Ah. Tudo bem. É força chegando. Não. Ai, meu Deus. Estou. Aranha já morreu. Sinto informar. Ah, desculpa. Tá. Galera, esse aqui é servidor... Não está lá nos Estados Unidos, não. É servidor aqui em São Paulo mesmo. Servidor BR. É, servidor BR fluindo. Meu Deus. Você ouviu isso, Paloche? Eu ouvi barulho de caverna aí. Você ouviu? Caraca, velho. Eu me lembro a primeira vez que eu vi esse barulho, cara. Tipo... Pera lá. Paloche, eu já volto. Eu vou ali trocar a cueca. Pera aí. Mais ou menos essa é a minha primeira sensação quando eu vi esse bruna e vez, cara. Nossa, velho. É um cagaço, né, velho? Não sei qual foi a primeira vez que eu jogou Minecraft, já que putz. Cara, então, falei pra você. Eu joguei muito no passado. Eu também fiz uma casa mais ou menos automatizada, sabe? Tinha luz lá, botãozinho de luz. O que mais que eu tinha? Ah, sabe uma coisa? Paloche, eu já vou te falar uma coisa que eu quero fazer, cara. Cadê você? Eu tô aqui pegando madeira. Eu tenho. Tá, eu tenho o meu coisinho. Ah, já que. Deixa eu ver você. É, uma coisa que eu quero fazer, cara, é... Eu quero fazer uma fábrica de flechas, cara. Pra gente fazer uma fábrica de flechas, cara, eu não preciso achar... Dez galinhas. É, respawn... Não. Não, cara. Que dez galinha. Eu consigo fazer com dez galinhas, cara. Não, eu não. Eu não consigo. Eu preciso de um respawn de esqueleto, cara. E o respawn... Se você achar um respawn de esqueleto, você não destrói, por favor. A gente precisa de toque suave. Rapa. Toque suave. Toque suave. Toque suave e dez... Dez o quê? Dez galinhas? Não, não. Dez galinhas. Eu preciso só de dez galinhas. E uma floresta. Ai, meu Deus. Olha lá. Eu vou te salvar, palocha. Pula, pula, pula. Ai. Cadê o bebê? Eu preciso de comida. Eu vou voltar pra casa, cara. Eu tenho só uma carne aqui. Deve ter lá no baú. Não. No baú não, na fornalha. É. É, eu vou lá. Eu vou lá na fornalha. Se eu conseguir sobreviver àquela aranha que tá muito interessada em mim. Aranha. Ah, capa. Me deixa em paz, aranha. Ai, aranha. Não. Não. Quer ajuda? Consegui. Não. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem, cara. Que elas acham que eu tenho medo de uma aranhazinha? Ai, zumbi. Ai, filho da puta. Eu não deixo nem quebrar madeira. Deu, morreu. Eu já cruzei o espaço sideral, velho. Eu vou ter medo de uma aranha. Caralho, aranha. Aranha tá dando... Tá gerando que nem penhão do baú, cara. Cara, tu tem uma pedra aqui. Já sei. Tá cheio de pedra aqui. Você tá falando, velho. Vou usar uma espadinha pra mim. Eu vou lagar o que eu tenho aqui. Palocha, segundo os meus cálculos, nós já temos cerca de 33 minutos de vídeo. O que você acha da gente encerrar nossas operações por hoje? Você que fala. Você que manda. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou cumprir minha meta de hoje, primeiro. Sem cumprir minha meta, eu não vou terminar o vídeo. Fechar o telhado. Ah, tá. Ah, tá. Oh, mas isso que é o legal. Pera aí. Como é que é o negócio? Fechar o telhado. Vai lá. Ah, então tá. Então vamos cumprir a meta. Então, pera lá. Eu não vou deixar você fazer isso sozinho, não. Vamos fechar o telhado. Aí, fechando o telhado, a gente finaliza. Não, maldito. Não. Droga. Eu já vi que eu vou aprender a correr com o Paulo Asha, velho. Eu já vi que eu não vou poder jogar da maciota como eu sempre joguei. Vou ter que correr que deu louco, velho. Essa é a meta. Fechar o telhado. Fecha a porta. Ai, caraca. E quebrar essas madeiras sobrando. Eu vou quebrar as madeiras sobrando enquanto fecha o telhado aí. Eu vou te ajudar aqui. Fechar o telhadinho. Galera, então esse foi aí o primeiro episódio. Palocha, qual é o nome da série? Uma boa ideia. Deixa o pessoal escolher um nome aí. Vamos ver se o pessoal dá uma boa ideia. É Minecraft o quê? Sobrevendo, apanhando, surrando. Isso, galera. Boa ideia. Era industrial. Era elétrica. Vamos fazer o seguinte, Palocha. Eu tive uma ideia, Palocha. Vamos fazer isso. Isso vai ser mais complicado do que deveria ser. Porque vai ter o pessoal do teu canal que vai sugerir. E vai ter o pessoal do meu canal que vai sugerir, ok? Você pega o melhor nome. Minha sugestão. Você pega o melhor nome que te sugerirem lá. Eu pego o melhor nome que te sugerirem no meu canal. Aí a gente vai ter dois finalistas. Beleza. E aí a gente faz o quê? Quem é que vai decidir? Vamos decidir no tapa, né, cara? No tapa. A decisão tem que ser no tapa. Minecraft, se não for no tapa, não é Minecraft, né, cara? A decisão vai ser no tapa ainda. Depois a gente decide isso, né? É, depois a gente decide. Beleza? Então tá aí o telhadinho, tá pronto. Temos a nossa primeira casa aí, ó. É, partia. Meu Minecraft, minha vida quadrada. Olha que coisa linda. Parece... Parece que é isso, Palocha. Parece uma caixa, velho. Meu bloco, minha vida. Uma coisinha. Meu tijolo, minha vida. Ah, pode o quê? O programa do governo. Do governo federal aí, ó. Meu bloco, minha vida. Meu bloco, minha vida. Ó, eu vou me despedir da galera, Palocha. Eu vou fazer isso primeiro com você. Pessoal, obrigado a todos que assistiram. Obrigado, obrigado. Obrigado a todos que assistiram até aqui. É apenas o começo de uma série, tá? Vocês sabem como eu sou. Eu não tenho horário certo, nem dia certo pra colocar. Mas sempre que a gente estiver gravando aqui, que a gente sentir de... Enfim, sempre que a gente estiver jogando e sentir de gravar, a gente vai gravar. E aí eu coloco no canal. Mas isso, claro, vai depender do que vocês... Do feedback de vocês, tá bom? Então, eu... Obrigado, obrigado, Palocha, pela companhia. Não esqueça de avaliar esse vídeo. O like ajuda. Ajuda na divulgação. Ajuda o canal. E a gente pode fazer mais vídeos. Então, é isso aí. Esse aí é o muito obrigado do JT Putsi. E até a próxima. Palocha? Bem, minha mensagem... O que você fala agora? O pessoal do Palácio YouTube aí... Eu tô tentando manter na segunda e na sexta o vídeo de FTB Infinity. Não é promessa, porque eu não prometo, porque eu sei que eu não cumpro. Então, já que eu não vou prometer, eu vou cumprir. E na quarta-feira, o Factorio. E esse vídeo aqui, não sei que dia, cai. Caiu. Você sabe que já cai? Eu vou subir. Não, não. Não! Então, galera, eu não sei que dia vai exatamente esse vídeo. Mas sei que... Eu sei que ele vai. Então... Certo. Eu já vou combinar aqui agora em off. Ó, nós vamos lançar na terça-feira, tá? Sem compromisso. Vou vomitar... Eu não gosto de compromisso. Eu quero compromisso. Eu não quero compromisso. Eu desafio, eu desafio, eu desafio. Não, não, não. Isso. Take me, Yud. Take me, Yud. Take me, Yud. Não, aqui, o Palocha tem dia certo para os vídeos. Eu não tenho dia certo. Não, na verdade, eu não tenho dia certo, mas eu estou tentando manter uma padronização só para tentar o pessoal ter certeza, ó, esse dia sai tal coisa, mas não é verdade, né? Pai de vomitar madeira. Tá certo. Já tem putz. Desculpa. Desculpa. Desculpa aí para o pessoal inscrito aí, ó. Respeito, é verdade, é verdade. Desculpa, pessoal. Eu não fiz nada, não fui eu. Então tá bom, pai. Valeu, Yud. Já tem putz. Abraço. Valeu você, Palocha. Abração. E tchau, galera. Fui. E tchau, galera.